Você teve uma fratura e precisou operar? Dependendo do osso que você quebrou, precisou fazer uma cirurgia e colocar uma haste ou uma placa. Mas afinal de contas, você sabe qual que é a diferença de uma pra outra? E o que que isso impacta no seu tratamento? A haste intramedular, como o próprio nome já diz, tá? Ela fica dentro do osso, em uma parte chamada medula, tá? Medula óssea. Já a placa, ela fica dentro do seu corpo, mas na parte de fora do osso, tá? Em posições que variam de acordo com a sua fratura, tá? Existem diversos tipos de hastes e placas para diferentes tipos de fraturas, tá? Eu vou te explicar de uma maneira simples e fácil para você entender. Então fica comigo até o final desse vídeo para você poder saber mais. E isso vai te ajudar muito a entender melhor o seu tratamento. Só explicando novamente, então a haste, ela fica dentro do osso. Então ela vai ficar dentro da tíbia, por exemplo. Então essa aqui é a tíbia, a haste ela fica dentro da tíbia. Já a placa, ela fica dentro do seu corpo, mas na parte aqui ó, de fora. Essa é a grande diferença entre elas. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender ainda mais sobre esses implantes. Bem-vindo ao canal de Ortopedia e Traumatologia voltado para pacientes. Meu nome é Marcelo D'Amato, sou médico ortopedista e mesmo titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O objetivo desse canal é te trazer mais informações durante a sua recuperação do seu problema de saúde. Mais especificamente das fraturas, tá? Então se você estiver gostando, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Tudo isso é muito importante porque ajuda o canal a crescer e faz com que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Se você estiver gostando também, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar. E deixe também um comentário se tiver alguma dúvida. Bom, o tratamento da ortopedia e das fraturas, ele evoluiu muito nos últimos 100 anos, tá? Mais especificamente nos últimos 50, 40 anos, com o desenvolvimento de novos implantes, tá? E novos designs ali de placas e hastes intramedulares, tá? Mas afinal de contas, qual que é a diferença entre a haste intramedular e uma placa? Como eu já te falei anteriormente, a haste intramedular, ela fica dentro do osso, tá? Na estrutura chamada medula-osso, tá? Os ossos longos, né? Que são a tíbia, o fêmur, o úmero. Depois que você cresce, essa medula que fica dentro dele, ela era uma medula óssea vermelha, né? Que produzia células do sangue ali. E aí, ela vira uma medula óssea amarela, que a gente chama. Ou seja, é só gordura que preenche esse espaço dentro do osso. Então, o osso, teoricamente, ele é oco por dentro, né? Então, ele é bem denso fora e ele é oco por dentro. E aí, ali dentro, tem gordura, que é o que a gente chama de medula óssea amarela, tá? E o princípio da haste intramedular é de alinhar, estabilizar a sua fratura, funcionando como um guia ali, pra que aconteça a consolidação no seu osso. A maioria das hastes já permite com que você possa movimentar no dia seguinte da cirurgia, tá? E já ir colocando seu peso gradualmente com a ajuda de muletas e andadores, tá? O que revolucionou realmente o tratamento dessas fraturas e que acelerou a volta e a recuperação do paciente. Então, você já, em duas semanas, você já tá andando ali com a ajuda de uma muleta, tranquilo, já movimentando. Então, acelera bastante a recuperação. Lógico que isso vai depender da fratura. Tem algumas fraturas que a gente não pode liberar a carga logo de cá. E as fraturas que mais comumente são tratadas com hastes intramedulares são aquelas que acontecem no meio do osso, que a gente chama de fraturas diafisárias, né? Que acontecem na diáfise. Principalmente nos ossos do fêmur, tá? Da tíbia e do úmero, que fica aqui no braço. Elas ainda podem ser utilizadas na clavícula, no metacarpus. Existe também haste pra una. Existem hastes especiais flexíveis que são utilizadas nas crianças, tá? Mas hoje eu tô falando das hastes que são utilizadas nos adultos, tá? Existem diversos tipos de modelos e tamanhos das hastes intramedulares que servem pra diferentes ossos e fraturas, tá? O que você deve saber é que as hastes, elas precisam de um ponto de entrada no osso, que é um furo que é feito, né? De acordo com o tipo de fratura e de acordo com o tipo de osso e o tipo de haste também. As hastes que entram ali na parte de cima do osso, que vão de cima pra baixo, elas são chamadas de hastes anterógradas, tá? Enquanto as hastes que entram de baixo pra cima, elas são chamadas de retrógradas, tá? Sendo assim, existem as hastes anterógradas para o úmero, fêmur e tíbia, assim como as retrógradas, tá? Com exceção da tíbia. Além da maneira de como essas hastes elas entram, existe também o seu tipo, tamanho, calibre e formato que diferenciam esses implantes, tá? Então não é a mesma haste que se usa pro úmero que vai usar pra tíbia. Cada uma tem um formato específico, tem o bloqueio, né? Que é o parafuso que se coloca pra prender a haste no osso, também específico pra aquela região anatômica e pra aquele osso específico, tá? Eu vou fazer um vídeo específico de cada implante ainda aqui no canal, tá? Então se inscreve pra saber mais, deixa o seu like e ativa o sino das notificações também. As hastes elas são presas aos ossos através de parafusos, tá? Que passam nas duas partes, nas duas paredes ali dos ossos que a gente chama de cortical e prendem elas ao osso garantindo assim o comprimento, né? Do osso, então se coloca o osso num lugar e aí se coloca um parafuso em cima e um embaixo ou dois em cima e dois embaixo, aí vai depender da haste do modelo e assim se garante com que o comprimento, tá? Esteja fixado e também travando a questão também da rotação do osso enquanto acontece ali a consolidação do seu osso. Se isso não acontece, né? Se você não tem esse parafuso, a fratural pode sofrer a rotação e também o distanciamento ou o encurtamento ali do membro, tá? Ou também o atraso de consolidação. E esse parafuso de bloqueio foi uma grande revolução aí nas hastes. Nas hastes mais modernas, esses bloqueios eles podem ser feitos em diversas direções são o que a gente chama de poliaxiais, tá? O que possibilitou o uso das hastes para as fraturas que acontecem mais próximas ali da articulação, tá? No geral, com a haste você já vai poder movimentar e até pisar, né? Dependendo da sua fratura. Mas atenção, ainda existem algumas fraturas que você não vai poder pisar e aí vai ter que esperar ali os dois meses até formar o carro e depois ir pisando, tá? Por isso é muito importante que você siga as orientações do seu médico. Para conhecer os tipos específicos de hastes, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações. A escolha do implante da cirurgia mais adequada, para o seu caso, ela é essencial para que você tenha um melhor tratamento e uma ótima recuperação também. Por isso eu ofereço aqui um serviço de consulta online em ortopedia para te orientar antes, durante ou após a sua cirurgia, tá? Caso você tenha interesse, é só acessar o link aqui na descrição do vídeo e marcar a sua consulta. E a placa, doutor? Assim como as hastes, né? Existem vários modelos e tamanhos de placas, tá? Assim como muitas funções dessas placas, tá? No geral, para você entender as placas, elas ficam dentro do corpo, né? Mas na parte de fora ali do osso, tá? E elas também são fixadas com parafusos. As placas, elas conseguem segurar o seu osso no lugar até que aconteça a consolidação dele, tá? Mas elas não têm força suficiente para garantir a descarga de peso enquanto, é... quando você compara ali com as hastes intramedulares. Se você pisar, pode inclusive quebrar o parafuso ou quebrar o osso novamente, ou então quebrar inclusive a placa, tá? Por isso muitas cirurgias com placas, você já pode movimentar no dia seguinte, você pode dobrar o seu joelho, dobrar o seu tornozelo, tudo, mas ainda deve esperar ali de 6 a 12 semanas para começar a colocar a carga, colocar o seu peso ali durante a recuperação. Isso varia de acordo com o osso e com o resultado da cirurgia, algumas até demoram um pouco mais. Normalmente as placas, elas necessitam de um corte maior na pele, tá? Para poder acessar o osso, poder fazer a redução da fratura e poder fixar ali aquela placa no osso. Atualmente já existem diversas cirurgias minimamente invasivas, tá? Com as placas, em que é feito um pequeno corte em cima e um pequeno corte embaixo e aí a placa ela é escorregada por baixo do músculo rente ali ao osso e aí são feitos pequenos cortes só para a colocação dos parafusos, tá? Entretanto essa técnica, ela não pode ser empregada em todas as fraturas, tá? E depende também do material disponível que o seu médico vai ter ali no hospital. Existem muitos tipos de placas, tá? Que podem ser utilizadas em diferentes tratamentos com diferentes objetivos. Isso é importante você saber. Então uma placa, ela pode ter mais de uma função e pode servir, a mesma placa pode servir para diferentes ossos. Atualmente já existem placas específicas para as regiões anatômicas de ossos específicos, tá? Que são placas mais modernas. Mas no geral, os tipos de placas são as placas de compressão, as placas terço de cano, as placas boqueadas, placas RIS, placa Filos, placas de radiodestal, placas para calabícola, para talos, metacarpo, metatarso, enfim. Existe uma infinidade de placas e aqui no canal a gente vai estar falando um pouco mais sobre elas. Muitas vezes podem existir também mais de um tratamento disponível para o seu caso, como a haste, a placa ou até um parafuso específico, né? Então para saber qual seria o material mais adequado e a técnica para a sua cirurgia, acessa o link aqui na descrição do vídeo e marca a sua consulta. Se inscreve aqui no canal se você ainda quiser saber mais sobre os implantes ortopédicos que eu vou estar produzindo mais vídeos sobre eles, tá? Eu espero ter te ajudado, ajudado a entender um pouco mais a diferença entre a placa e a haste, que afinal a haste ela fica dentro do osso, a placa ela fica dentro do corpo, mas do lado de fora, tá? Eu espero ter te ajudado, um abraço e melhores para vocês!